Hello povo, bom dia! Como eu coloquei pra vocês aí nos stories passado, né? Quanto mais vamos amadurecendo, vamos percebendo que as coisas mais simples da vida são as mais importantes. E que a gente não precisa de muito mesmo pra viver, pra ser feliz, né? Como num simples passar um cafezinho ali. Eu gosto de passar, a gente fica apreciando, sabe? O tempo vai passando e a gente vai dando mais importância pra essas coisas simples. E que logo a gente se dá conta que são simples, mas são grandes e essenciais pra nossa vida mesmo, sabe? Como abrir a janela aqui, apreciar a natureza e passar no café. Ai, gente, eu fico ali, sim, meditando em cada coisinha que eu vou fazendo durante o dia, sabe? Ler um livro, por exemplo, eu lia muito quando eu era mais nova, quando eu estudava, né, ainda. E aí, como eu tava falando, gente, eu tinha o hábito de ler, pegava livro na biblioteca da escola, tinha até aquela fichinha, né, que a gente preenchia lá, pegava numa semana, devolvia na outra. E aí eu lia sempre, mas com o tempo isso foi se perdendo. Mas desde o final do ano passado eu retomei com leituras, tenho lido vários livros edificantes. Hoje eu comecei a ler, essa semana foi esse Mulheres Enraizadas aqui, ó, que é um devocional semanal, ele é de oito semanas, né, dois meses. E assim, eu tenho gostado bastante. Esse daqui, ó, é uma sementinha que vem junto com o livro pra você plantar. E eu fico pensando assim, ó, por que que eu parei com isso, né? Porque é tão bom, ajuda na nossa mente, nosso crescimento, como ser humano, pessoa. E assim, é muito, muito bom mesmo, viu? Eu vou até mostrar ele por dentro depois, que tinha algumas pessoas pedindo pra eu mostrar no dia que eu fiz o bumerangue da capa, sabe? Além de maravilhoso por dentro, é lindo por fora, gente. Olha que capa mais linda, dourado, que eu amo, né? Vocês sabem que eu amo dourado. Passar bem rapidinho pra vocês verem um pouco por dentro, ó. Senão fica muito stories, né? Ó, sumário. Aí vem aqui falando um pouco, ó, da história por trás da história. Aí aqui, gente, tem aqui em cima todos os dias, tá vendo? Ó, dia um, dia dois, dia três, por aí vai. E no final de cada semana tem um, duas questões pra você mesmo se autoavaliar. Você possui áreas específicas na sua vida que estão vazias de frutos? Quais são elas? Qual devocional da semana mais impactou você e por quê? Alguns trechos assim. Ó, vou fazer assim, folhear, que aí vocês veem mais ou menos, ó. Tá vendo? Tô precisando agora de uma estantezinha pra colocar eles, gente. Porque, confesso pra vocês, já tá ficando apertadinho ali onde eles ficam. Já passa aí dos 15, 20. E tem mais no carrinho. Porque, assim, na medida que eu vou terminando um, eu já quero outro, sabe? Cada livro que chegou aí, tá assim... Mas o que é isso? É montar uma biblioteca? Gente, esse daqui, ó, eu recebi da minha líder, da Inara. Obrigada, inclusive, Inara, mais uma vez. Eu amei, tá? Eu tava dando uma folheada nele aqui. Ele é um devocional de um ano. Então, tem todos os dias aqui, ó, durante um ano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui em cima, tá vendo? 14 de janeiro, 15 de janeiro e por aí vai. Todos os meses durante um ano. E aí, eu quero começar ele agora em janeiro mesmo, que a gente já tá no finalzinho do ano, né? Pra seguir o ano todo certinho. Além de lindo, né, gente? Olha que delicadinho. Eu amei demais esse daqui também, ó. Esse daqui vocês encontram lá na Conexão Evangélica, tá? Faça chuva ou faça shol mesmo, né, gente? Sol. O café não falta, né? Olha só. Pão de queijo. Tô colocando aqui, ó, numa forma, dentro da airfryer, pra não sujar airfryer. Minha mãe. Vi a senhora, minha mãe, fazendo. E tô assim, opa, vou aderir também, porque aí já é uma mão na roda, né, gente? Já não suja airfryer. E essa forminha, ela cabe certinho, ó, dentro da airfryer. Aí coloquei aqui um pertinho do outro. Não sei se vai ter espaço suficiente pra crescer, mas eu acho que vai dar sim. Então, vamos lá assar os pães de queijo. Ó. Tchau. 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 Tchau.